Oi pessoal, tudo bem? Culinarista Web, Helene Franciscato. Estamos aqui de novo para trazer um tutorial super fofo. Ai meu Deus, que eu amei fazer esses decorados nesse tema. Galinha pintadinha, baby. Tons mais suaves, mas não vão deixar a sua festa sem graça não. Aprender agora comigo e você vai ver que não é difícil não. Você vai fazer aí na sua casa. Prontos? Então vamos lá. Para fazer isso é muito fácil. Molde de borboleta. A gente vai usar a pasta americana tingida de amarelo. Vou colocar um pouco de CMC nessa massa porque eu preciso que ela fique rígida. Sim, porque se não, eu quero dar um efeito na borboleta que vocês vão ver daqui a pouco. E se tiver com a pasta sem o CMC, não vai rolar. Pega um pedaço pequeno e eu vou encaixando neste molde que é muito fofo. Gosto muito. Três tamanhos de borboleta. Aí é um molde que vale a pena investir, viu povo? Ele é rasinho, tá? Então você tem que ir devagarzinho e ir encaixando a pasta americana e tirando o excesso. Tem que ter paciência? Tem que ter paciência. Olha lá, quer vir junto com o dedo? Lógico, quer vir. Super romance. E aí a gente, ó. O que sobrou, vou colocando para dentro, coloco com rolinho, vou apertando. Vai valer a pena, ó. Olha para tirar. Vai devagarzinho. E olha a nossa borboleta. Ela é fina, linda e perfeita para o que a gente vai precisar usar. Olha que show de bola. Muito bonita, né? Coloquei um apoio para colocar a nossa borboleta com movimento, tá? Ou seja, é a famosa calha. E eu vou colocar, olha todas. Todas lindas e perfeitas. Como eu fiz? Deixei de um dia para o outro. Pasta americana branca com um pouco de vários tons de azul, que vocês puderam perceber, porque eu quero fazer um efeito de céu. E mistura. Misturou, ficou um pouco rajadinho, né? Não ficou muito liso. Ou mesmo se ficou, ficou um tom de azul claro. É isso aí que a gente vai usar. Vou abrir com o rolinho, medida certa amarelo, porque eu quero fino, eu não quero grosso, porque eu vou colocar em cima do pirulito. Esse cortador com as bordas redondas, que amo, eu não escondo, amo muito esse cortador. Dá toda a diferença, gente. Dá a diferença, sim. Fica muito fofinho. E corto a quantidade que eu preciso. Como eu vou colar? Eu vou colar com o CMC. Pasta americana tingida com corante soft gel verde. Coloquei muito pouquinho, tá? E aí rolou esse tom aí, show. Abri com o rolinho, venho com a régua e corto reto. Uma faixa reta embaixo. E você vai perceber que eu vou estar usando uma régua, que é show, de bola, que parece grama. Aí tem uns que vão falar que é fogo, enfim. É dessa maneira aí, tá? E vou cortar a graminha. O legal é isso. Vou fazer a listra depois, porque a régua, ela tanto vai cortar pra cima e pra baixo, tá vendo? Já ganho duas gramas. Vou cortar as duas orelhinhas embaixo, ó. Porque eu quero deixar reto, que é exatamente onde a gente vai colar a grama. CMC? CMC. E coloca um pedacinho da nossa super grama. Venho com outro pedaço e intercalo, porque eu acho interessante. Mas se você não quiser colocar duas camadas, não coloca. Coloca a qual você quer, tá? Tirei o excesso. Tirei o excesso. E tá lindo. Acabou? Não. Pasta americana tingido de rosa. Vou vir com esse ajetor de flor, que é muito bom. E vou começar a colar as florezinhas. Coloca quantos você quiser. Eu coloquei essa quantidade aí, que ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis flores, sete flores, quinhentas flores. E aí a gente vai colocar o miolinho aí, da cor que quiser também. Tudo de acordo com as cores da festa, não é? Borboleta, ó lá. Colado com CMC. Entendeu por quê? Ainda venho com a faquinha, ó. E dou uma apertadinha. É de leve, tá? Porque senão você pode destruir tudo o que você fez de um dia pro outro. Venho com a outra, ó. Pressiono, pressiono. Olha a borboleta com movimento. Vocês estão podendo. Pó, pérola, pincel. E eu vou pulverizar todo o nosso pozinho aí, pra ficar toda brilhante, linda e toda perfeita. Quem disse que eu preciso fazer tudo de galinha no tema da galinha? Não. Hum. Consigo fazer isso também em tema de festa de jardim. Olha que máximo. Percebeu que teve uma escatela, deu uma quedinha, certo? Certo. Porém, ficou um pouquinho da asa pra cima, ó. Tá vendo? Ah, olha ali, ó. Pros boca larga, que falou que foi tudo pra baixo. Não foi. Teve uns que ficou a casa um pouco mais pra cima, porque estava chovendo esse final de semana. Então, eu tenho que me garantir, não é não? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo especial pra vocês. Muito obrigada, pessoal, mesmo, por vocês estarem aqui dando sugestão, acompanhando, curtindo, compartilhando a vocês. Eu sou muito grata. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.